Oi, hoje eu queria ensinar vocês a liberar as duas novas pistolinhas que lançou no BF4. São a única 6 e a Desert Eagle. Bom, é muito simples. Você vai precisar da primeira conquista pra liberar a única, que se chama Big Splash. Que tarozinha pra português é água pra todo lado, alguma coisa assim. Você precisa ativar um botão no mapa... Qual mapa, por favor? É Suking Dragon ou Dragão Afundado, é alguma coisa assim pra português. Eu estou fazendo aí o caminho exato do mapa com o Mavi. Pra onde tem que apertar esse botão. Dá pra entender normalmente, você tem que passar aí nessa ponte aí da represa. É uma represa o mapa, basicamente. E aí nessa ponte ali, da represa, você vai ter essas duas casinhas. Dentro dessas casinhas tem um botão pra ativar. Eu estou fazendo aí o caminho com o Mavi. Na entrada da casinha, ela é basicamente assim. Ela tem essa porta meio que romana. Então você passa pela porta, passa pro segundo, sobe as escadas. E vira a esquerda. Logo ali nesse comando ali da frente. Tem ali pra você apertar o botão. E eu estou mostrando aí como pessoa os dois botões. E aí eu já esvazio aí a represa pra mostrar. E bom, eu não sei se exatamente tem que esvaziar ou encher a represa. Então você fica ali um tempinho e esvazia e enche ela uma vez só. Que você já consegue aí uma parte da conquista. E a segunda parte pra essa conquista, você vai precisar matar, se não me engano, 5 ou 6 pessoas. Enquanto estiver nadando. Aí eu estou dando um exemplo. Matei um cara, acho que são 6. Você mata 6 nadando assim. Dica. Uma dica aí é você encher a represa. Já ir pro ponto A e ficar ali no meio. Porque como tem muita gente querendo liberar a pistolinha. É só você ali que vai ter muita gente nadando e todo mundo tentando se matar. Você pega um spot e fica lá. Depois que eu mato todos, eu libero água pra todo lado. Que é a conquista. Então, bom, aí você libera a única 6. Essa é a pistolinha única 6. Bom, não tem muito assim o que se dizer dela e tals. Uma pistolinha é uma ótima. Essa pistolinha aí, ela é como se fosse a Magnum do BF3 com o Street for West. E é isso. Outra coisa é que pra liberar, agora pra liberar a desert, você tem que matar 20 pessoas com um headshot com essa pistolinha. Com a única 6. Aí eu mostro o momento quando eu mato a 20ª pessoa. Você libera a cinética de recuo. Que é basicamente a desert. Legal.44. Eu fico mó felizão porque libero. Porque sofri pra dar 20 headshots. Mas bom, é isso aí. Então, é muito easy de pegar essas duas coisas. E agora eu vou deixar vocês com o som da desert. Espero que vocês gostem aí. E tals. Muito obrigado a quem assistiu. A quem vai assistir. E se você gostou... Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.